Olá, meus jovens, beleza? Bora lá, bora para o nosso exercício, exercício número 9, aula 6, bora lá! Quantos isômeros ópticos? Não conte a mistura racêmica, será o composto abaixo muito bom. Nesse composto aqui, meus queridos, minhas queridas, eu tenho três sabões que irá, se eu colocar, se eu fizer a fórmula dele aqui, rapidão, beleza? Se eu fizer a fórmula dele aqui, rapidão, CH, 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 COOH, beleza? CLOH, CH3. Meus jovens, mas eu vou ter o quê? Vou ter três carbonos quirais, beleza? Vou ter esse daqui, vou ter esse daqui, e vou ter esse daqui, beleza? Então eu tenho três carbonos quirais, são três, então o número de isômeros, né? O número de isômeros é o quê? São dois, ele vai para N, se eu tenho dois, se eu tenho três carbonos quirais, então vai ser dois, ele vai para três, que vão ser, que serão oito isômeros, beleza, meus queridos? Beleza? Isso nos dá uma alternativa de jeans, de jeans, tranquilidade? Esse é o nosso exercício número nove, esse é o exercício número nove, que eu fiz para vocês, espero ter ajudado vocês em mais um exercício, valeu, tamo junto, falou!